Gurizada, o negócio é o seguinte, um Grêmio apático, desorganizado e amplamente dominado na noite desta quinta-feira fora de casa, perdeu para o Bragantino por 2x0 e, na real, o placar justo do jogo diria que o Bragantino merecia uma vitória ainda mais elástica. Por que o Grêmio jogou tão mal, onde Renato errou? E como o Bragantino foi tão superior, é o assunto deste meu vídeo que chega em nome da Mais Ágil, a empresa que te dá a oportunidade e tem a expertise quando o assunto for a antecipação do teu FGTS. Até 10 anos do teu fundo de garantia no teu bolso te forma muito rápida. E tudo dentro das normas estabelecidas pelo governo federal, como Menegas. Faz o seguinte, aqui embaixo nos comentários, o primeiro comentário lá em cima tem um link. Tu clica ali e já sai falando com a turma da Mais Ágil no Whats. E aí todos vocês verão como é muito simples e rápido para antecipar até 10 anos do teu FGTS. Chama a turma da Mais Ágil no Whats. O link está aqui embaixo no primeiro comentário. Em nome de Mais Ágil, roda a vinheta e, a seguir, te conto a história. De Bragantino, 2. Grêmio dispersivo, sonolento, abatido, 0. É a segunda vez neste campeonato brasileiro que o técnico português Pedro Caixinha embrulha o Renato. Ainda que no jogo do primeiro turno na arena tenha ocorrido um empate em 3x3. Mas todo mundo que viu o jogo na arena identificou que o Bragantino jogou melhor. E mais uma vez foi melhor. Desta vez, muito melhor. O Grêmio esteve desorganizado. O Grêmio esteve apático. Ainda assim conseguiu perder oportunidades de gols. O jogo começa com o Bragantino com um toque muito rápido, envolvente, deixando o Grêmio restrito ao seu campo. E o Bragantino, já no primeiro tempo, poderia ter construído um placar bem dilatado. Foi marcar o primeiro gol. Aliás, os dois gols do Bragantino foram curiosos. Primeiro gol a 19 minutos, num cruzamento do Vitinho na linha de fundo, completamente sem ângulo. O João Pedro estava no chão e, um pouco com a cabeça, um pouco com o joelho, marcou o gol contra. Na minha opinião, na origem do lance, o grande espalmou fraco. Soares perdeu aos 43, dentro da área. Ele e o goleiro Cleiton, uma ótima oportunidade para empatar. Isso poderia dar um fôlego para o Grêmio, virando o primeiro tempo com a igualdade. Grando, aos 45, na minha opinião, voltou a falhar. Espalmou fraca, uma bola dentro da área. Vitinho ampliou para 2x0. O Grêmio ainda teve tempo, há 50 minutos, para Reinaldo desperdiçar uma ótima oportunidade dentro da pequena área. Dividindo com o goleiro Cleiton, num rebote. 2x0 para o Bragantino. Renato vem para o segundo tempo. Troca por atacado. Colocou o Bruno Alves no lugar do Rodrigo Eli. Colocou o Galdino no lugar do Carbacho. E colocou também o centroavante André, para ficar mais próximo de Soares, no lugar de João Pedro Galvão. As trocas não funcionaram. Mas o Bragantino, com a vantagem de 2x0, deu uma tirada no pé e passou apenas a administrar a vantagem. Ainda assim, fez dois gols em impedimento. Teve outras oportunidades. E o Grêmio jogou muito pouco na segunda etapa. O Grêmio esteve desorganizado. O Grêmio foi envolvido nas laterais. Os laterais João Pedro e Reinaldo deram muito espaço para os atacantes do Bragantino. O Grêmio foi envolvido no meio campo. O Grêmio marcou pouco. Não é o Grêmio pegador, que nós estamos acostumados a ver na arena. Não, um Grêmio sonolento, apático, permitindo que o Bragantino ocupasse os espaços de campo e chegasse com facilidade na área. O goleiro do Grêmio, Gabriel Grando, não estava em grande noite. A gente viu que ele estava um tanto tenso. Acho que falhou nos gols, nos dois gols. No segundo mais ainda, espalmou muito fraco. Mas teve outras falhas na partida. Outros lances em que ele defende uma bola que ia pela linha de fundo. O Grêmio esteve dispersivo nesta partida e, por isso, perdeu para o Bragantino por 2x0. Do ponto de vista de tabela, a rodada ainda vai ser completada. O Grêmio vai permanecer no G4, mas agora tem o Bragantino encostando e embolando. Junto com o Palmeiras, com o Flamengo. Daqui a pouco é o Fluminense e o Botafogo fica bem mais tranquilo. Vamos para a cotação. Grando, nota 2. João Pedro, também 2. Rodrigo Eli, 3. Kahneman, 4. Também não foi bem. O argentino Walter Kahneman. Reinaldo, 3. Vidya Sante, 5. Descontado. Jogou eliminatórios no meio de semana. A exemplo de Carbacho, nota 3. Pepe, 4. Cristaldo, nota 4. João Pedro Galvão, 3. Soares, talvez tenha feito uma das piores partidas neste ano com a camisa do Grêmio, nota 4. Entraram Bruno Alves no intervalo. Melhorou um pouquinho. Bragantino já não tinha o mesmo ímpeto, nota 5. Galtino no intervalo. Um bom lançamento para o Soares. Não mais que isso, nota 4. Iturbe aos 35, nota 4. Faz falta. Um tanto atrapalhado. Ferreira aos 25, nota 4. E André no intervalo. Perdeu um gol aos 19 minutos, nota 3. Para Renato, que mais uma vez é envolvido pelo técnico português Pedro Caixinha. Ex-goleiro em Portugal, de trajetória reconhecida. Já havia sido dominado. Tomou um chocolate na arena, mas empatou o jogo em 3x3. Lá em maio, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Desta vez não deu. Nota 4 para o Renato. Renato Portaluppi recebe nota 4. Mais uma vez envolvido pelo técnico Pedro Caixinha do Bragantino. O Grêmio que oficializou a venda de Bitelo para o Dinamo Moscou. Na verdade, quem anunciou foi o Clube Russo. Depois o Grêmio se posicionou. Total de 53 milhões de reais, 10 milhões de euros. O Grêmio fica com 37 milhões de reais. E o Cascavel, que detém 30%, fica com 16 milhões de reais. Tem contratos de plusvalia. Pode ter aí um embrólio com o Cascavel. O fato é que Bitelo assinou por 5 temporadas com o Dinamo Moscou. Já fez Zé Médicos. Foi anunciado pelo Clube Russo. E o Grêmio não tem mais o Bitelo no seu grupo de jogadores. É um prejuízo e tanto para o técnico Renato. Todo mundo inscrito no meu canal. Ativando as notificações ali no sininho. Valendo o like de vocês. Está aqui o meu Instagram. É o Meneguete Jornalista. Este vídeo é para mais ágil a empresa que te dá o caminho para a antecipação do teu FGTS. Como, Menegas? Simples e gurizada. Coloquei um link aqui embaixo. No primeiro comentário deste meu vídeo. Vocês clicam lá e baixam. E já saem falando com a turma da Mais Ágil no WhatsApp. 10 anos do FGTS no teu bolso agora de forma rápida. É uma boa, né? Chama a Mais Ágil no WhatsApp. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.